E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo topzera demais, é um jogo novo, Multiplay galera, modo cooperativo, PVE, não sei se tem PVP, mas o jogo é fenomenal. Então galera, já começa aqui brotando aquele like violento aqui, e se o jogo der bom feedback legal, no meu canal novo eu vou estar montando uma série, tá galera? Vamos lá, vamos lá criar nosso personagem aqui, o nome do jogo é Zona Z, é Zone Z. Galera, vou estar deixando o link na descrição, valeu, o primeiro link na descrição aí, não tem na Play Store, somente na PK Puri, eu vou estar deixando os dois links, a PK Puri e o da Google Play, beleza? Então vamos lá, pra vocês rebaixarem o aplicativo e depois baixar o jogo, tá? Vambora aqui, vamos criar nosso personagem, vou criar o personagem feminino, todo mundo sabe que Tubarão gosta de ficar olhando pro personagem feminino, beleza? Olha isso aqui mano, olha isso, os peitos dela balançam tudo. Ah moleque, que parada doida é essa mano, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o estilo de penteado aqui dos três aqui ó, vamos ver aqui rapaz, esse aqui tá top, esse aqui gostei desse daqui, esse aqui é mais, apesar que é mais de sobrevivência esse aqui né, mas eu vou colocar esse aqui, vamos ver as cores aqui ó, opa, show, show, show de bola, deve destacar legal no mapa né cara, vou nesse aqui, vou na lourinha aqui, beleza, vamos inserir aqui, show de bola e vamos que vamos galera, vamos que vamos aqui, vamos ver aí ó, tem até um uma revistinha quadrinho rapaz, tô curtindo hein galera, tô curtindo, o primeiro link pra baixar tá aí na descrição, o link da Pekapur e o link direto do jogo, tá galera, vocês baixam a Pekapur e depois baixam o jogo, olha isso, topzera demais galera, topzera demais, tá aí, porra, da hora, bateu o carro ali, beleza, capotou, bateu, é o mesmo carro, deve ser o mesmo carro né, não tem como no seu mesmo carro, vamos ver aqui ó galera, vamos ver aí, rapaz, que isso moleque, olha quanto zumbi parceiro, caraca, levanta, levanta, levanta querela, beleza, largo aço nele, largo aço nele, rapaz, o jogo é top malandro, aí ó, o gráfico do jogo, moleque, olha isso, caralho, é muito zumbi parceiro, é muito zumbi, que isso malandro, vou morrer, morri galera, morri logo de cara aqui galera, morri logo de cara aqui, eu ainda estou vivo, parece que eles não me foram embora, vamos ver aqui galera, vamos ver como é que ficou aqui, tá, olha isso, vamos chegar, agora sim, a gente está na nossa base aqui, tabaneiro, está mandando a gente fazer a parada aqui, vou fazer uma configuração aqui e já volto, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui, a setinha está mandando ir para lá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, opa, moleque, já está mandando sair aqui ó, até a parada do nível ali, caraca, olha o mapa, gigante caralho, tem um passo a passo aqui, topzera demais, tá, toque para desenho, em, é aí, é português, tá galera, português, top demais, é um bosque, beleza, vamos ver aqui ó, PVP, competição PVP não, mapa de equipe não, entrar no veículo sim, beleza, vamos botar um correio aqui, mova rapidamente aqui, beleza, show de bola, mesma mecânica do Last Day, só que com PVP, tá galera, não acredito que seja uma cópia, ele está parecendo mais com aquele The Outled, The Outled, negócio assim, beleza, vamos botar aqui, explorar aqui, beleza, rapidinho, vamos ver aqui ó, beleza, está entrando rapidamente no jogo aqui, eu não sei se a gente está no, pega aí ó, show de bola, está mandando pegar as paradas aqui, eu não vi onde, cadê, deixa eu ver se é aqui nela aqui ó, com definições aqui, beleza, ó, música, efeito sonoro, o alvo, ah, beleza, aqui não tem o, música, está ligado, está ativo, pá, próximo, menor, mais, é, sei lá, vamos ver isso aqui, isso aqui é o que, menor HP, ah, não tem galera, bloqueio, pá, bloqueio, ó, ó, não sei galera, depois vou ver essas paradas de definições aqui direitinho aqui, aqui tá, a língua, tá galera, aqui tem como mudar o nome, tá, aí minha identidade está aqui ó, galera, ó, minha identidade está aqui, beleza, show de bola, aí aqui vocês criam a conta, tá galera, aqui, cria a conta do Facebook, o que vocês quiserem, tá, vamos lá, vamos pegando as paradinhas aqui, vamos sentir como é que é o jogo, tá, interessante galera, interessante, apanhe galhos, beleza, tá mandando uma apanhar três galhos ali ó, ah, faça uma machadinha de, de pedra, beleza, show, construí aqui, tá bonito, aí sim, moleque, aí sim, missão completa, aí ó, corte alguns pinheiros, vamos cortar aqui ó, caraca que o jogo tá fenomenal, cara, o jogo tá topzera demais, cara, esse jogo aqui, acho que merece ó, apanhe estraços, vamos pegar aqui ó, pedra, ah tá, tá mandando pegar ali ó, beleza, show, tem a missãozinha aqui do lado, aqui ó galera, topzera demais, ó, tarefa concluída aqui ó, beleza, vamos mandar o que, fazer uma picaretazinha aí ó, show de bola, vamos construir uma picareta aqui, e vambora galera, vambora aqui ó, ah, aqui, tá mandando aqui ó, caraca o barulhinho, ó, porra, topzera demais, volte o acampamento, realize a, beleza, tá mandando voltar o acampamento, tá com uma, uma pequenininha, velho, olha aí, uma pequenininha ó, olha isso, ihihihi, moleque, vambora mano, vambora, tá saindo ali, show de bola, caraca, o jogo tá topzera demais, e eu tô sentindo que o jogo tá rapidinho, cara, vamos voltar aqui pra nossa base aqui, vambora galera, vambora que, a parada aqui vai ser insana, cara, a parada aqui vai ser insana, que beleza, show, show de bola, clica aí, vambora, vamos com tudo aí ó, estamos com 80 aqui ó, tá mandando fazer o que galera, tá mandando fazer o que, tá mandando fazer uma parada aqui, casseta aqui, opa, o armário aqui ó, show, show de bola, beleza, vamos ver aqui, vamos ver aqui ó, é aqui, não é aqui, não é aqui, mas tem as parada aqui pra gente poder fazer aqui ó, aqui é o que, desbloqueia no nível 5 galera, desbloqueia no nível 5, e rapaz, tá mandando vir aqui ó galera, ó, aqui ó, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui ó, tem que consertar isso aqui ó, ó, tarefa concluída, beleza, show de bola, aqui a gente coloca as paradinhas galera, aqui a gente coloca as paradinhas pra, pra conseguir ó, beleza, tá vendo, aqui ó, tem isso, tem isso, tem isso, colocando aqui ó, a gente vai fazendo aqui, beleza, milho, faz milho, aqui a gente faz o que? aqui, aqui é linho, cenoura, beleza, a gente vai fazendo aqui as paradinhas aqui ó, vamos ver aqui ó, craftar aqui, vamos ver as armas aqui ó galera ó, as armas topzera, beleza, as mais fáceis de fazer, e rapaz, arma de fogo tem pouca hein galera, tem pouca, o jogo tá no começo né galera, tá topzera demais, aqui são as proteções, cura, caraca, o jogo tá lindo demais cara, tá lindo demais, tá de parabéns, nem sei qual é o nome dessa empresa galera, nem sei qual é o nome dessa empresa, beleza, essa aqui é a nossa base aqui ó, tá vendo, desbloqueia no nível 9, olha isso, a gente tem que consertar essas paradinhas todas aqui galera, vamos ver, ia não, a gente tem que quebrar ó galera, tem que quebrar, vamos quebrando aqui, pra gente ver, aqui subimos de nível, beleza, isso aqui é o que? A gente tem que limpar a primeira coisa cara, a gente tem, ó, caraca aqui galera, o pin como é que tá alto? Que isso ó, ó, plante somente milho, construa um baú de madeira, vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa aqui ó, beleza, aqui ainda não, não tem instalação nenhuma, vamos ver aqui ó, um ba... cadê ó, equipamentos, baú de madeira, cadê? Onde constrói o baú de madeira? Cadê? Cadê? Não tem baú aqui? Beleza, vamos ver aqui ó, construa um baú de madeira, será que esse aqui ó, não, aqui já tem aqui o baú de madeira, vamos plantar milho ali ó, somente milho, beleza, esse aqui tá vazio, o baú de madeira, um boladão, vamos ver, vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui, vamos colocar aqui esse milho aqui na horta aqui, pra gente poder, ver se vai, pera aí galera, é aqui ó, tô na errada, não, cadê? Vamos ver, foi em qual que eu fui? Foi aqui ó, foi nessa? Ah, foi nessa aqui ó, foi nessa aqui moleque, foi nessa aqui ó, beleza, beleza, vamos botar aqui, comece a trabalhar, ah, galera, aqui é o tempo ó, tá vendo? Caraca, é isso mesmo? Esse tempo todo aqui? Que isso? Três horas? Beleza, cadê? Aqui a gente tem uma paradinha aqui ó galera ó, construa um baú, vamos ver aqui ó, tem uma paradinha de olho aqui, ah, que tira galera, que tira ó galera, recompensa pra, aqui ó, baú podem guardar recursos, controla um baú através da, a recompensa de XP, a gente tem que ver aqui, como é que constrói esse baú aqui galera, tá mandando vir aqui pra nossa caixanga aqui, cara tá passando água aqui, mexe, caraca moleque, olha isso cara, olha isso, olha isso, show de bola, vamos ver aqui ó, ah, é nas instalações galera, nas instalações, tá vendo? Construir o baú aqui ó, beleza, ah lá, completei a missão, tá vendo? Dirija, se a floresta da zona segura, recolha a fibra vegetal, faça uma mochila leve, corte alguns pinheiros, e minérios, tá galera? Vamos ver se a gente consegue fazer a mochila leve aqui, vamos fazer a mochila leve aqui ó, a gente precisa disso aqui tá galera, a gente precisa disso aqui, vamos pegar aqui ó, vamos pegar na nossa base mesmo, vamos pegar as para todas na nossa base, o ideal galera, é você limpar a sua base tá, aqui ó, estamos limpando a nossa base aqui, beleza, show de bola, DR de XP, tudo no começo, é você limpar a sua base tá galera, é você limpar a sua base, beleza, mas eu quero pegar aqueles matinhos aqui, essas fibras aqui ó galera ó, beleza, show de bola, tem as pedras aqui ó, tá bonito, ali tinha que acusar aqui, quando você completar, senão você tem que ficar sempre olhando galera, tem que ficar sem ó, frutinha aqui ó, sempre fruta é bom né galera, fruta é sempre bom, cara, curti demais o jogo, cara, curti demais mesmo, cara, não dá nem vontade de parar de jogar galera, não dá nem vontade de parar de jogar, completamos aqui ó, dirija-se, faça uma mochila, cadê, vamos fazer uma mochilinha aqui ó, agora a gente pegou e construiu uma mochilinha, show, show de bola, completamos a missão ó, tá vendo ó, completamos, agora tomamos de mochila aqui, vamos ver como é que a gente tá aqui ó, tá vendo ó, bota pra cá, ah, aqui tem as paradas, ó, ó, tá vendo galera, topzera, vamos colocar aqui, vamos ver como é que fica, ó galera, vamos ver como é que fica a parada aqui ó, aqui não dá, a frutinha tá aqui, aqui ó, como é que ficou aqui ó, caraca, show de bola moleque, show de bola mesmo, beleza, corte aí, é, pinheiro aí, vamos cortar aqui ó, tá faltando três aqui, beleza, vamos cortar esse outro aqui, caraca malandro, esse jogo aqui, eu quero ver a parte do PVP, do PVP, vou falar pro meu camarada Balta aí, trazer um vídeo desse jogo aí, quem sabe a gente trazer uma série junto cara, entendeu, porra, falar com o Eleven também, né pessoal, Tubarão, Eleven, For Play, e o Balta trazendo esse joguinho aí pra vocês aí galera, porra, como é que ia ser top, putz grilo, ia ser top demais malandro, minério, vamos pegar aqui as pedrinhas aqui ó, tem uma pedra aqui ó, o mapa muito bem explicado cara, muito bem explicado, esse jogo tem futuro galera, esse jogo tem futuro, escuta o que eu tô falando pra vocês ó, cadê, vamos ver se a gente já achou outra parada de pedra aí, pra gente poder zerar ali ó galera, ah não, já conseguimos aqui, agora não tá mandando dirigir-se a floresta da zona segura, tá galera, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, o primeiro link na descrição tá aí, tamo junto, abração, fui!